E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade War... Não é War Robins, é Lord's Mobile. Eu vou falar sobre o evento, né, do... Fazer uma errada, né, por exemplo. Vou falar sobre esse evento aqui, né, do... Como treinar o seu Dragones, esse evento especial, né. Eu achei que ia ser uma bosta, né. Mas eu acho que vai ser que nem aquele do Kung Fu Panda que a gente teve ano passado. Em que vocês podem ver, Viking Treasure. Então você vai coletando esses... Esses... Como é que fala? Essa bússola aqui. E você vai desbloqueando isso aqui. Essas paisagens aqui, esses mapas, né. Então você ganha ícones. Eu ganhei esse emote. Então, emote, beleza. Então tem mais alguns emotes que você vai explorando, né. E você também consegue trocar por... Deixa eu... Deixa eu primeiro abrir isso aqui. Eu ganhei mais um aqui. Você ganha essas moedinhas. Né. E aqui você troca por esses itens aqui. Então tem os itens aqui pra você... De artefatos. Entendeu? Né. E tem... Ó. Esses... Avatares. E tem principalmente os... Itens de... De armadura. Né. Então eu acho que vale a pena. Eles não são, assim, itens tão bons. Entendeu? É bom, assim, pra quem tá iniciando. Mas eu acho que eu vou pegar esses itens de armadura. Porque é como se fosse um item de colecionador. Então eu vou juntar essas moedinhas pra comprar esses itens. Então primeiro eu vou dar uma focada nas peças da armadura. Né. Então vai um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então vai ser umas 60 moedinhas. Né. Depois dessas 60 moedinhas eu vou focar nos avatares. Né. E depois do avatar talvez eu foque nesses itens aqui, né. Do... Dos artefatos. Porque artefato pra mim tipo... Foda-se. Pra mim... Artefato é uma das coisas que... Eu nem tava dando prioridade pra artefato. Tanto é que nem tô upando, né. Então essa é a sequência que eu vou fazer. Primeiro eu vou pegar as armaduras. Pra deixar como item colecionável. Né. Ele tem algumas coisas interessantes. Mas é mais pra farm. É pra iniciante. Entendeu? Construção. Coleta. Né. Se bem que eu não tô mais coletando. Então eu tô doando todos os meus recursos. Então pra mim tipo... Isso... Foda-se. Não afeta tanto pra mim. Ah. Velocidade de caça. Mas eu já tenho o site de caçador. Então essa aqui é item. Mas pra quem tá começando. Ok. Então é isso que eu ia falar. Depois eu vou pegar os avatares. Aqui também tem colecionável. E os artefatos eu vou deixar pra... Pra... Última... Última prioridade. Pra isso. Ataque de infantaria. 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 E... Esse talvez valha a pena. Entendeu? Esse aqui é pra... Pra... Pra você usar pra guerra. Entendeu? É bem equilibrado com tudo. Mas artefato... Tipo... Eu vou deixar pra... Pra último... Último caso. Eu não vou focar em artefato. Pra mim... Artefato... Não é o meu foco. Beleza. Né? Então... Vamos lá. Eu já... Já posso dar a... Dar uma upada aqui. Se eu upar esse aqui... Ele já vai me dar um monte de moedas. Ó. Ele vai me dar 30. Então vamos upar aqui. Eu segurei, né? Pra... Pra mostrar isso pra vocês. Ó. Ele já... Já ganhou uma peça da armadura. Já... Já ganhei... 30 desses aqui. Então eu vou abrir junto com vocês. E já muda até o cenário, né? De trás. É. Já mudou o cenário. Ficou bem... Bem bacana. Beleza. Então nós vamos abrir aqui o... Os tesouros. É. Acho que já dá pra up. Ó. Ó. Acho que já dá pra upar mais um. Ó. Consegui um skin, cara. Ó. Consegui um skin. O que? Sério? 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 Eu ganhei um skin, cara? Ah. Por 7 dias? e aqui cocô velho e a sete dias a cara a mano tá de brinks e aí eu pensando que era o skin de grátis e aqui se foda vou usar o skin de sete dias grátis vou vou usar a nem para ser tipo né mas whatever né e outra coisa que eu também queria falar é que esse evento ele tem um prazo considerável 55 dias então acho que dá para fazer de boas que nem o do Kung Fu Panda acho que também foi mais ou menos esse período né se bem que eu demorei né para postar esse vídeo então acho que já era para ser 60 dias mais ou menos dois meses então dá para eu acredito que dá para fazer de boas né ó dá para eu acredito que pelo menos dá para pegar todos os itens de armadura e todos os avatares e talvez alguns artefatos alguns artefatos mas todos os itens que vai ficar bem difícil e outra também não é para se ficar brincando tipo fazendo só o básico que nem eu fazia todos os dias não não dá você vai ter que caçar monstro mínimo os 10 bauzinhos diário por exemplo deixa eu ver aí tem que caçar um monstro para mostrar mas tem um limite diário né cadê cadê ó ó ó ó skin que era ali olha skin é é estamos no kvk né mas eu não tô fazendo kvk cadê o monstro cadê o monstro monstro o nível 3 cara o monstro nível 3 eu tenho o o coiso não não tem que matar nível 2 cadê o monstro nível meu deus eu matei uma um aqui perto ó esse aqui eu vou usar três ataques a gente outra coisa também a gente a gente mudou de reino a gente tava no a gente tava no reino que eu esqueci o número mas a gente agora tá no reino cadê 142 bom então pra quem quiser visitar a gente estamos no reino o reino 142 o que a gente tava no no 989 né e agora estamos no reino 142 é porque não sei pessoa decidiu mudar então eu apenas seguiu seguiu líder bom então pelo tempo acho que dá para você fazer até que tranquilamente mas também não pode ficar só parado fazendo somente o básico o que que você vai vai ter que fazer você tem que bater pelo menos os os pelo menos pegar 10 bauzinhos eu deixo mostrar pra vocês ó aqui você consegue 10 baús diariamente eu tenho que caçar monstro pelo menos pra ter esses 10 bauzinho do viking do bau do viking e outra coisa que você tem que fazer também pelo menos fazer o sol levante né pra pegar também esses bauzinhos e esse esses mapa ea para você pegar esse mapa e evoluir nem aquele o o o o isso é aqui esses mapa e esses mapa mas pra evoluir isso aqui 카� de cada cadê cá de cada esse moleque aqui você precisa de um mapa que 125 né então vale a pena você opar ele porque ele vai dar 40 de isso aqui desse compasso né então é uma das formas também bastante efetivas para você pode ser aqui e além disso você também tem que fazer o o se possível o evento infernal por você também ganha isso aqui entendeu então dá uma focada nos solos e fazer se possível também os infernais para você dar uma opada entendeu então essa é a dica que eu dou pra vocês tentar fazer os eventos solo e alguns infernais para você juntar os pergaminhos pergaminhos estes para o país e moleque você pega esses compassos né e fora que os compassos você consegue abrindo os baús consegue abrir esse baú do viking até abrir aqui ó conseguiu um compasso aqui e um negócio do dragão então acho que 55 dias dá pra fazer de boas então eu recomendo vocês fazer esse evento não tem tem assim tão legal é mais pra você pegar como item colecionável e artefatos assim achei mais ou menos só eu vou mostrar também também acho que ele segue o mesmo padrão do evento que tivemos ano passado nesse mesmo período que foi do como é que fala a cadê do do sente ceia também ó cadê o armadura ó armadura ó eu peguei do sente ceia então peguei todas as peças da armadura né do kung fu pano também peguei todas as peças da armadura né então vai ser a mesma coisa que nem os últimos eventos que a gente teve do dos últimos dois anos então você pega as peças da armadura que também não é grande coisa mas é pra iniciante o do kung fu panda também aí tem para iniciante mas eu peguei só para tipo botar como item colecionável né só para enfeitar aqui ó peça da armadura do sente ceia e o do kung fu panda não veio completo cara a calça do kung fu panda então eu peguei as peças da armadura do kung fu panda ó esse aqui é a guarda-chuva ok eu peguei os itens do do kung fu panda beleza o que mais que eu ia falar fora que também peguei né o ó eu peguei do kung fu panda o skin e eu peguei também do cavaleiro do zodíaco que skin grátis mas esses são coisas que não dá pra roubar o castelo então por isso que eu sempre deixo esse o clássico né esse aqui também não dá pra não dá pra roubar a mas se tivesse o o skin forever seria bem interessante mas que decepção em o igg então era mais sobre isso que eu ia falar sobre o evento que eu acredito que vale a pena mais como não como upgrade mas como item colecionável beleza e aí você vai também fazendo esses esses eventos que eu comentei com vocês então era mais para dar essa dica né que você tem tempo mais do que suficiente para fazer o evento mas você terá que fazer os eventos solos e os infernais então eu acho que eu fui bem repetitivo já que eu mudei de reino preciso também subir o ranking então preciso fazer essas batalhas para pelo menos ficar abaixo do dos mil né então eu tô fazendo aqui as batalhas tudo de novo já que eu tô no reino novo e aí eu acho que pelo menos eu consigo até 700 o nível de era isso que eu tenho atualmente se bem que todos os meus heróis eles já estão no nível máximo eu não sei como é que pessoas consegue estar no top 10 tem uns cara que fazia isso tinha uns macetes mas eu não sei como que faz gente então deixa eu subir aqui o ranking sua deixa eu matar aquele último monstro cadê o cadê ele matou 19 acho que eu vou soltar três ataques de 33 a taxa já tem o navio tem usar o navio o gasto aqui os recursos e o restante do recurso eu vou doar para a guilda a pessoa está fazendo kvk mas eu estou com preguiça não tenho preguiça faz muito tempo que não faço kvk eu só faço se eles conquistarem em torre eu fico parasitando com uma tropa mas fora isso acho que eu não estou fazendo não eu não sei se eu gravei mas a última vez eu consegui acho que uns 8 milhões de pontos no kvk só parasitando só botando uma tropa no forte e outra também ele deve ter no outro reino deve ter recurso pra caramba porque eu dou ava todos os dias né agora deve estar zerado não sei alguém alguém me atacando aqui é preciso trazer minha terciária mas terciário não consegui trazer para esse reino porque falta pergaminho para você fazer migração né que ele custa 800 mil pontos de moeda ó esse aqui cadê 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 a migração scroll 810 mil mas eu tô com 580 então preciso juntar mais 300 mil para mudar a minha conta terciária então minha conta terciária vai demorar para vir aqui no reino novo então é isso que está acontecendo tá e cadê 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 cad Então é só você entrar duas vezes por dia E eu acho que eu vou tentar fazer o evento solo Deixa eu fazer tropa Deixa eu ver quanto é que dá Deixa eu usar aqui Ó, fiz tropa Ó Eu já fiz dois solo Vamos ver quanto precisa pra fazer o terceiro solo O nível 3 Ó, preciso de mais 21 mil pontos Então eu vou fazer pesquisa E treina soldado Pesquisa Eu acho que eu tô... Cadê? Pesquisa, pesquisa, pesquisa Eu acho que eu vou dar uma acelerada nessa pesquisa Vou botar 22 Um, dois, um, dois Três Esse aqui, sei que pouco Beleza Cadê? De três minutos Finalizei uma pesquisa Eu acho que eu já terminei aqui Familiar Battle Cara, liberou aqui? Ah, tinha aqui em cima Vou focar nesse aqui então Acho que eu terminei mais um solo aqui, ó Terminei a terceira fase do solo Então eu consegui mais três Dragon Man O Page Então eu fiz um solo aqui Será que eu consigo fazer infernal? Infernal Deixa eu ver se eu consigo fazer infernal Então você tem que se programar, gente Cadê o monstro? Ó, 16 Cadê o monstro? Então eu vou fazer seis ataques Aí já mata mais um monstro Tá Mais um monstro Deixa eu ver Infernal 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 Cadê? Hell Event Ó Com o pose que eu fiz Eu consegui quatrocentos e pouco Só com soldados Eu não vou conseguir bater Fazer o infernal Em quatro minutos Eu vou ter que fazer T4 Ó T4 ele vai dar 15 mil pontos T4 Com isso aqui Deixa eu fazer um cálculo Deixa eu fazer um cálculo Aqui, ó Né? Ó Vai dar Quatrocentos e vinte Quatrocentos e vinte mil Dividido por 15 Eu vou ter que fazer Vinte e oito mil T4 Não dá Eu vou gastar muito acelerador Não vou fazer esse evento não Vou esperar o próximo E olha que com o tempo Também aqui Não vai dar pra eu fazer Então Esse Infernal Eu não vou fazer Né? Eu vou esperar um próximo Mais Mais fácil de De fazer Vai deixar aqui Mais um Pergaminho Ganhar mais uma Monedinha Qual que eu Qual que eu pego, gente? Eu acho que eu vou pegar o O Capaceiro Sete Armadura Esse aqui E a espada Aí só falta pegar mais dois itens Aqui É É É Já peguei quatro itens aqui Da armadura Só falta mais dois Pra completar o set Então eu já peguei as peças da armadura Item colecionável Peça da armadura Peça da armadura Já comprei aqui as peças da armadura Depois talvez Eu ressuscite Eu deixo o herói morto Pra depois ele não ficar pegando Ficar preso Então eu deixo ele Ele morto Ele já tá várias Várias semanas morto Talvez eu ressuscite Só pra mostrar Como é que Como é que ficou o set Né? Eu faço isso Só por vocês Mas isso quando Tiver quase No final de evento Acho que é isso Deixa eu pegar aqui o item Aqui do Item grátis O evento terminou Deixa eu gastar Ó 2, 4, 3 Ó Cavalo Atirador Atirador Travel Speed Ó Animal Production Merging Travel Speed Acho que vou pegar esse aqui E o resto Eu vou pegar O mais caro Porque eu não Não tô com saco Pra fazer isso Beleza Eu já Já gastei os Artifatos Né? Teve o evento aqui Né? Que Que achou uma bosta Não tenho paciência Pra fazer esses eventos Que mais? Será que já deu tempo Pra mudar infernal? Infernal Infernal Tá um minuto Pra mudar o infernal Então vou ter que ficar Enrolando com vocês Um minuto Pra ver se Eu consigo Pra ver se é viável Ou não fazer O infernal E olha que também Tô com preguiça De editar o vídeo Então Vocês vão me aturar Mais um minuto Ó Ó Já conseguiram Ó Ó Deixa eu ver Do Sensei Esses foram os três Emotes que eu consegui Grátis Porque tinha outro Que você tinha que apagar Do Kung Fu Panda Esses quatro Foram os gratuitos Né? Então esses foram Dois eventos Que eu consegui Assim Tranquilamente E esse é Do Do evento atual E eu tô querendo Pegar mais emotes Ó Ó O pessoal Já conseguiu Emote Então eu vou também Usar o meu emote Aqui Nem assisti esse filme Alguém já assistiu É legal Qualquer coisa Deixe nos comentários Se o filme É legal ou não Que mais? Que mais? Que mais? Que mais que vai fazer? Ó Ó Ficou legal Cara Deixa eu dar uma Olha Se bem que tá meio borrado Aqui Ele tá mais com Tá com mais detalhes Olha que legal Bacana 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 Esse aqui também Tá parado Eu só perco Então eu parei De fazer Né Talvez Se eu bota T5 Começa a melhorar Mas Ó Eu só perco É Tava querendo Vencer 50 Né Mas Eu não gosto Tipo que é Vencendo um por um Pelo menos Essa linha Vou deixar fazendo Ah Perdeu Que bosta Perdeu Que bosta Então esse aqui Também já Outro evento Que eu desisti Deve ter os macetes Mas eu tô com preguiça Também De ficar vendo Isso aí Acho que enrolei demais Vamos ver O infernal Infernal Ó Próximo infernal Vai ser também Treina soldado Ó Último Tava 400 e pouco Agora ele subiu A meta Para 740 Eu não vou fazer Isso Eu não tô afim De treinar soldado Por que que ele tá Fazendo isso De infernal Treina soldado Pra fazer O Kvk E perca a tropa No Kvk Né Então Eu não tô afim De gastar Meus aceleradores A toa Então Eu não vou fazer Esse Infernal Eu vou esperar Terminar o Kvk E ter outros Infernais Pra fazer E eu talvez Um outro solo Pra fazer Então É isso Talvez eu Volte a gravar Esse vídeo No final Desse evento Pra mostrar Quantos itens Eu consegui Desse Desse aqui Desse novo Evento Do Como treinar O seu dragão O How to train Your dragon Beleza Então Espero que vocês Gostem do vídeo Deixa aquele like Ou dislike Comenta e compartilha E se inscreva No canal Valeu E se inscreva no canal 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 Obrigado.